E aí galerinha aqui quem fala é o Vinícius, hoje aqui é um vídeo de Minecraft, a nossa série no PC né Terceiro episódio aqui pra vocês, então vamos lá pro vídeo Então tamo aqui no episódio né, eu fiz essa casinha off aqui né ó Não ficou bem bonita mas é né Aqui vocês vão ver que tem um buraco enorme por causa que eu meio que fiz a casa, quebrei por causa que eu vou colocar o chão desta pedra né Então né, bora lá, ó tudo isso de terra foi dessa casa, vocês entendem eu né Mas então vamos lá né É, eu tentei fazer uns negócios aqui hoje na hora de gravar e eu acho que não deu muito certo A tentativa que eu fiz É, não sei se vai dar pra preencher tudo, senão eu já deixo pra passar mais ali né Nossa, tá lag, 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 lag muito, tá lagando muito Mas vamos continuar o vídeo dessa maneira mesmo né É, certeza vai ter que assar mais pedra Eu sabia Vamos colocar aqui né O burro, não esquece do carvão Cadê de carvão né E eu também tô mais merado que eu peguei de um village, tá Vou mostrar lá pra vocês aqui ó Aqui E pra que essa escada aí Tá, tem que ser parkour aqui né Na hora da casa Aí, quase galera Tá difícil agora Pera, vou te mostrar Pera aí galera Tem que pegar bloco ainda Oh meu Deus Vai ter que ser assim mesmo no parkour Tem que ser no parkour Saco Depois eu mostro vai Vamos tentar mais uma A desistir Vamos pegar bloco aqui Já vamos fazer Tô me embalearando tudo pra gravar o vídeo Não sei porquê Aqui É, vou mostrar aqui pra vocês Aqui é um observatório pra eu olhar as coisas Eu coloquei vidro, como é que fala? Amarelo O painel rende muito mais Primeiro fazer o vidro amarelo E depois Coisar Coisa não É Fazer o painel Por causa que dá 16 É, tá certo Fiz as contas Nossa, por isso que eu tô com mais Náusea Quando eu corro Vamos lá Ficar balançando Às vezes Aqui pra mim balança Não sei se Pra vocês Balança Pra mim Aí a cenoura Vou pegar tudo As plantação Meu Deus Tá muito lag Ainda É, eu acho que não resolveu muito Pra eu gravar esse vídeo Mais Né Amarelo Será que eu tô pegando comida Se eu ainda não coloquei no faço Não faz sentido isso Beleza Então Bora Lá Vamos Lá Pegar as pedras Meu Deus Deixa eu ver Meu Você Meu Kamanami Vocês pensam que um clipe Eles Tá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tomar caverna na frente da minha casa Tá Tá É a vida É o jogo Né É a vida É o jogo Quebra Nossa Não mais Tchau Oh meu Deus Oh meu Deus Raiva Ai Continua 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 Essa série Maravilhosa Aqui com vocês Meus inscritos Maneiros São Eles são da hora Né Tchau Que se preenche Aqui Né Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantan Ainda vou trazer More words Para o meu canal Mais Vai ser Sabe Aonde Vai ser No No Apenas Só No Celular Aqui Então Ó, vocês lembram que lá no primeiro, segundo episódio, eu falei que ia ser, que os games ia ser mais focado no celular, só que só essa série que vai ser no computador, tá? Por causa que eu pensei, por causa que no celular não teve tantas atualizações, então vou trazer pro Pokest Edition mesmo, Pokest Edition não, de PC, né? Vou ter que minerar, e já me lasquei, não vai dar certo hoje essa gravação, porque eu sou um burrão, bom que eu ia falar burrão, mas aqui agora eu fiz burrice, hein? Não faz sentido essa parte, ah, bando, eu tentei rimar, o que que eu faço pra tampar? Já lava pra não morrer, pego, pego isso, e coloco ali no buraco, põe, depois eu pego esse ferro. Ai, burro, quase que você se mata na série, né? Mal comecei a assédia, eu tô me matando aqui. Deixa eu iluminar já aqui, ó, que tá ficando um monte, eu escolho. Depois eu exploro essa caverna. O que importa é pegar, depois isso, vai. Deixa eu pegar primeiro um pouco de pedra, tá bom, né? Deixa eu ver, cinco, seis, sete, oito, oito tá bom, aí cada um dá quatro, e não sei quantos faltam, então, o que que eu tô falando? Pronto, sozinho, tô falando com a minha galera, bora. Ali também, eu tenho que ficar entre algumas partes, por isso que vocês estão escutando a minha cadeira, por causa que sou meio ceguinho e não tô escutando, entendeu? Eu tô enxergando, ó, meu Deus, respeita seus inscritos aí na hora de falar, tá meio tonto hoje, acho que eu já sou tanto, acho que vocês não entenderam a lógica, falta só esse buraco. meu Deus, eu tô babular, e vocês inscritos, vocês podem comentar aí seu link, essas coisas aí, pra gente jogar online, tá? Se vocês tiverem PC aí, ou Pocket Edition também, né? Então, é só comentar aí na descrição, ou Pocket Edition, ou no PC mesmo, tá? Meu, meu Deus. Tá bom. Meu Deus, porque eu sempre aperto o ESC. Terminando a casa! Boa! 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 Compracurto! Nossa! Que merda! Realmente foi uma merda, né, galera? Vamos descer aqui. A gente já pode tirar essas pedras e essas... Então, né? Vamos dormir aqui. Ah, nunca dá tempo. Tá, então nunca dá tempo. Até a porta não tá me obedecendo. É legal fazer isso. Tá? Sem querer eu bati no microfone aqui, tá? Mas... Não, não quis não. Sem querer, tá? Sem querer eu bati no microfone aqui. Eu fui... Vim no espaço. Parece que... É ruim ovo. Eu sou burro. Esqueci do meu dedão. Eu fui bater palmas sem querer eu bati no microfone. Entendeu? Tá, galera? Mas vamos dar uma... Vamos visitar a nossa velha casa. Deixar um presentinho aqui nessa casa. Hihi! Hihi! Deixar um presentinho. Deixa eu ver. Eita! Hihi! 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 Tô... Toco loco no cu tô. Toco loco Toco loco. Toco toco loco? Toco toco loco loco to. Blu 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 blu. Não soube que tem nada, né? Muicoloco Toco loco low. Rrrrrrrrh... Subii! Bem-vindada. Até mais daí eu já sei onde hoje eu vou terminar o finjo. Então se gostaram Não se esqueça de dar O topo no gostei Se inscreva no canal e me siga Lá no twitter E tchau